Quando chegou a notícia ele caiu pra trás Tentia que era jovem demais pra ser pai Se não cuidava nem dele, muito menos de outra pessoa Ia ser praticamente uma criança cuidando de outra Ele dizia, lá se vai minha vida, lá se vai meus planos Olha eu vendendo meu carro do ano e minha faculdade Eu já tô largando, pá, eu desespero, tem alguém chegando Três anos passaram logo como o tempo ocorreu Mais de mil fraldas depois uma princesa cresceu Ela mandava na casa, que olha que nem falava direito Papai me conta uma história, e ela cansada dormiu em seu peito E ele pensava, lá se vai minha vida Num sono profundo Nunca imaginei que mudaria tudo E admirava no berço seu anjo Que quando dormia dizia Papai te amo E os verões passaram feito flash Adolescentes, baladas, amigos rebeldes Só que teve um dia que Ela chegou em casa com alguém do lado Calma pai, é só meu namorado Lá se vai minha vida Num vestido branco Entrando na igreja Hoje se casando Ela tava linda Nossos braços se cruzando E no altar te entregando E o papai chorando Quando chegou a notícia Ele caiu pra trás Ela tava linda Nossos braços se cruzando E o papai chorando Se gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like E até a próxima Tchau 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 Tchau